O Córrego Lambedor, um pequeno riacho que corta a cidade de Mariópolis, saiu da caixa e alagou casas e estabelecimentos comerciais na avenida de acesso ao centro da cidade. O Córrego Lambedor é um riacho de pequeno porte e há muito tempo não provocava alagamentos na cidade. Segundo a Prefeitura Municipal de Mariópolis, em pouco mais de uma hora choveu quase a média do mês de dezembro para o município. A pancada de chuva foi de 130 milímetros, de forma torrencial. No campo, segundo o prefeito Mário Paulec, também houve forte erosão em áreas de lavouras. Estamos aí já com a nossa equipe, já fazendo a limpeza. Estamos aqui também no interior dando uma olhada na forte chuva que aconteceu ontem aqui em Mariópolis. A gente não tem o controle da chuva, mas a gente está aí com o nosso pessoal atendendo o pedido dos moradores. Estamos aqui na Senhora do Carmo também, no cemitério da comunidade. Também há muita chuva e acabou virando os muros aí do cemitério da comunidade do Carmo. Também estão aí as estradas ainda aí. O pessoal está trabalhando, tirando as terras que vêm para as nossas estradas. Essas imagens são do rio Merlo, na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, registradas pelo agricultor Sidney Bresolin, na cachoeira que fica em sua propriedade. O volume de água é impressionante.